Já foi iniciada a campanha de castração que está sendo realizada pela ONG AMIMAIS. Nós estamos com o presidente aqui, o Bruno Lopes, que vai usar detalhes a respeito desses trabalhos que já iniciaram e eu quero saber de você qual a verdadeira finalidade, Bruno. Bom dia, Elvis. É um prazer estar aqui de novo falando da nossa associação. Bom, um dos objetivos da associação é promover campanha de controle populacional de animal. E assim, um dado interessante, que é importante a população que saiba, que uma cadela, ela para em média duas vezes por ano. Em cada vez que ela pare, ela é capaz de gerar de dois a oito filhotes. Isso se nós analisarmos em dez anos, essa cadela com seus descendentes são capazes de gerar entre 70 mil a 80 mil animais. Então, assim, imagina a quantidade de problema com essa superpopulação de animal que é gerado. questões de saúde, acidente, principalmente os próprios animais que ficam abandonados aí na rua, no sofrimento, pegando doenças e morrendo. Então, essa campanha visa trabalhar esse problema no início, ou seja, que é o controle da população de animal. Como que vai funcionar a campanha, Bruno, para que a gente possa entender? Entendi. A campanha, até agora, a gente conseguiu que alguns veterinários já aderissem com a mão de obra, ou seja, alguns veterinários vão entrar com a mão de obra e com o espaço das clínicas deles, onde um dia vai ser feito em uma clínica, outro dia em outro. Nós, da associação, ficamos de arrecadar os medicamentos e vacinas que vão ser usados no processo de castração. Sendo que a ideia é fazer a castração de um número menor de animais, no caso, como a gente está começando, a gente vai começar primeiro com os machos, a gente faz a castração dos machos, vacina os machos, examina eles para ver se eles estão em perfeita condição de saúde. Nós realizamos uma feira e esses animais terão doados já castrados, vacinados e examinados em perfeita condição de saúde. Agora, a população pode participar de que forma dessa programação? Certo. A população pode estar fazendo doações, a pessoa pode optar em apadrinhar uma castração, ou seja, o preço médio que a gente calculou, porque varia de tamanho, seria R$ 120,00 por castração. Só medicamento, porque a mão de obra será gratuita. Então, a pessoa pode apadrinhar depositando em nossa conta, na Caixa Federal, o valor da castração total, que é R$ 120,00, ou parcial, o número da nossa conta é agência, deixa eu pegar aqui, agência 0155, operação 013, conta 201, 591, dígito 4, a pessoa pode estar apadrinhando e fazendo a doação em conta. Ou tem um veterinário, doutor Luiz, que ele deu essa alternativa, que a pessoa, em cada castração, ele pede em troca 20 quilos de ração. Então, a pessoa pode estar fazendo doação em forma de ração também. As doações na forma de ração podem ser entregues na Ascanove, na Associação dos Catadores de Material Reciclável, que fica ali perto da Unipac, na Casa do Ruralista, perto do lado do Simões, ou então na Agricol. Bruno, a ideia é que seja dada continuidade à campanha, e não só nesse período em que vocês estão iniciando os trabalhos. Sim, com certeza. Esse é um processo que é para ser constante, Elvis. E assim, nós iniciaremos com machos, mas a ideia é expandir para fêmeas e outros animais. E eu venho aqui pedir o apoio da Prefeitura nessa campanha. De repente, a Prefeitura pode nos ajudar com essa parte de medicamentos ou vacinas, que já seria uma grande ajuda.